Eu não sei se vou me avulsionar Olhando assim os olhos meus Vai me dar os meus A marca desse olhar Não tenho nada a dizer Só o silêncio vai falar comigo Eu sei guardar a minha dor Apesar de nosso amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e mãe vão São aves de verão Se tem que me deixar E seja tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar Me apaga Me apaga Apesar de nosso amor Justo assim Mais Apesar de nosso amor